Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salli, eu sou escritor, sou autor de Mais Leve Que Eu Há e Que Perspectiva e eu quero escrever um livro com você. Talvez você conheça a história Ninguém Sabe Lidar Com Amor, que está exclusivo no SWEAK Brasil, que conta a história de um grupo de amigos que era muito unido na época da escola, mas com o tempo e as obrigações de adulto eles vão se separando, eles precisam unir-se novamente. Bom, como eles vão fazer isso? Depende de você, porque eu e o SWEAK Brasil estamos lançando juntos o Desafio Cultural Fim do Livro do Salli, em que você escreverá os três últimos capítulos de Ninguém Sabe Lidar Com Amor, vai postar no SWEAK e os melhores capítulos, a melhor história, o melhor final para essa história, vai entrar no meu livro e nós vamos assinar o livro juntos, seremos coautores. Além disso, você também vai poder ganhar um vale de R$100 na Livraria Cultura para você pegar o livro que quiser, vamos fazer um hangout juntos, eu e você, para conversarmos sobre processo criativo, sobre livro, sobre mercado literário, o que você quiser. E o mais legal é que você vai ganhar a visibilidade do SWEAK de ter um livro lá em coautoria com outro autor, em destaque na plataforma, todo mundo vai saber que você passou por um desafio literário e você foi o melhor escritor desse desafio. Então vai ser bem legal, funciona assim. Você vai no livro Ninguém Sabe Lidar Com Amor, que está no SWEAK, você lê direitinho, absorve a história, entende os personagens, entende o conceito da história e você mesmo cria um livro com a hashtag Fim do Livro do Salli e posta como seria, na sua visão, os três últimos capítulos dessa história. Como eles vão se unir, o que vai acontecer com isso, os amores, os maus entendidos, eles vão ser resolvidos? Não vão? Como isso vai ser resolvido? Você vai lá, posta e todos, todos os últimos capítulos, todos os livros serão lidos. Eu vou ler os cinco melhores que o SWEAK me passar e vamos escolher o melhor final para sermos esses coautores, criar um livro juntos. Vai ser bem legal, é uma excelente oportunidade para quem está começando a escrever, quem quer entrar no mercado literário, encontrar uma visibilidade, treinar a sua escrita, arrumar uma desculpa para treinar a sua escrita. Eu estou muito ansioso e muito curioso para saber o que vai acontecer, que tipo de histórias vão vir, que tipo de finais para os meus filhinhos, dos meus personagens vão surgir, ok? Vai ter um post aqui na descrição com todas as regras do SWEAK direitinho, leia com atenção, nos vemos lá. Tchau!